E aí pessoal, esses tempos eu fiz aí um vídeo aí pra vocês aí ó, ó que acabou de chegar Chegou as tomadinhas, os magnetron, fiz um vídeo aí pra vocês aí ó Comprei pelo aquele shopping lá sabe, e alguns conhecidos meus aqui também Comparam pelo Aliexpress e chegou bem antes do tempo Isso aqui tava programado pra chegar lá pro dia 15 de julho Né, eu comprei lá pro dia 12, né, desse mês ainda Olha aí rapaziada, lá da China Olha as tomadinhas top Tá vendo? Vem até com os parafusinhos aqui ó, e com as porcas Pra você poder, pra você poder colocar lá no lugar do Cebit Olha que maravilha, vai dar pra salvar alto o magnetron Deixa eu tirar um aqui Olha aí pessoal Falar pra vocês, compra, ó, eu paguei 6 reais em cada um desses, tá? 6 reais aqui Pelo lá da China, ó Chegou topzinho Só fazer as emendas aqui Olha que beleza Eu comprei 10, tá pessoal Por que eu comprei 10? Comprei pra testar, porque algumas pessoas falavam Ah, você vai comprar um negócio da China Às vezes demora, às vezes não chega Né E às vezes Se chega lá e ele é taxado Aí você tem que pagar outro valor Né Ah, o pessoal falou um monte de coisa Nunca tinha comprado, porque é a primeira vez que eu compro produto de fora do Brasil Ele vem num pacotinho assim, ó Aí rapaziada, ó Olha aí que topzera Só o ouro agora, hein Só a alegria Então aí, pessoal Vocês que tá com magnetron aí, tá? Pra salvar, trocar na tomadinha É só fazer o teste, ó Eu já vi lá até por 2 reais, tá pessoal? Isso aqui, ó Até por 2 reais Eu vou ver se eu encontro de novo Tá? Por 2, 3 reais E já vou comprar mais Eu não vou esperar acabar isso aqui, não Tá bom? Isso aqui salva muito Pra quem trabalha aí, ó Pra vocês, rapaziada Que tá começando aí, ó Já investe bastante isso aí, beleza? Então, pessoal Só queria mostrar pra vocês aí que chegou Tudo certo aí, ó Tudo no grau Façam esse pedido de vocês aí Beleza? Inscreva-se no canal Curte, compartilha E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo